Que a paz do Senhor Jesus seja uma realidade na sua vida Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Lucas O capítulo de número 8, versículo de número 22 e versículo de número 26 A palavra do Senhor diz assim E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos E disse-lhes, passemos para a outra banda do lago e partiram E navegaram para a terra dos gadarenos que está de fronte da Galileia Eu gostaria neste momento de chamar a sua atenção para uma palavra muito impactante Que Deus colocara no meu coração para transmitir para você neste dia Queridos, quem sabe você vem enfrentando momentos difíceis E você se pergunta o porquê de algumas situações, algumas circunstâncias Vir sobre você de forma que te deixa triste, te deixa para baixo Mas tudo Deus, Ele tem algo a nos ensinar E é isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos A Bíblia diz que Jesus, Ele chama os seus discípulos E de repente Ele precisava de um barco E Ele faz o apelo Imediatamente alguém lhe oferece o barco Para que Jesus pudesse executar a sua obra Os discípulos entram no barco De repente Jesus disse Eu quero que vocês atravessem para o outro lado deste lago Os discípulos, eles começaram a pensar entre si Imagino eu Que eles pensaram assim O que nos aguarda do outro lado Jesus, Ele já está no auge do seu ministério Jesus já é famoso em todos os cantos da terra A Bíblia diz que os gregos, eles vinham até Jesus Para consultar os sábios daquela época Então Jesus já era considerado uma pessoa famosa Uma pessoa super conhecida da sua época Por quê? Por causa dos seus milagres Por causa da sua palavra Por causa principalmente do amor Da simplicidade que Jesus usava Para transmitir as verdades eternas Corações eram impactados Os doentes eram curados Os oprimidos eram libertos E de repente os discípulos pensaram assim Nós vamos atravessar o bar, o mar Com este barco E de repente do outro lado Quem sabe nos aguarda lá uma grande cruzada Quem sabe nos espera lá do outro lado O príncipe Quem sabe algumas pessoas importantes Estão nos esperando Porque a gente percebe que Jesus Ele tem urgência Ele colocou uma ênfase Dizendo que nós temos que atravessar para o outro lado De repente, no meio do caminho A Bíblia diz que uma tempestade muito grande se levantou A tempestade era tão forte A ponto do barco estar indo a pique Imagina que a maioria dos discípulos de Jesus Eram homens acostumados a enfrentar tempestades Imagina que eles eram acostumados a enfrentar grandes vendavais Mas o que acontece? De repente essa tempestade Pega eles de surpresa E enquanto eles tentam de alguma forma vencer aquele vendaval Aquelas ondas altas E por falar aqui da região norte Quem aqui já não pegou uma grande maresia Uma grande tempestade A ponto de dizer Deus me socorre Será que a gente vai chegar do outro lado? Imagine que isso Que é a tempestade Que assolava os discípulos daquele dia Era pior do que uma grande maresia De repente Jesus estava lá na proa Bem lá no barco Dormindo E os discípulos chegaram para Jesus Disse Desperta Nós estamos quase se afogando Olha Eu não sei porquê Mas A gente saiu tão bem A gente saiu com tantas boas intenções Para fazer a obra de Deus E agora Este mar está bravio Primeira lição Fazer a obra de Deus É um grande desafio Servir a Cristo É um grande desafio Jesus em momento algum Ele disse Você vai me seguir E tudo na sua vida Não haverá problema Não haverá situações difíceis Não Ele disse Os problemas virão As circunstâncias surgirão Mas ele disse assim Não temas Porque eu estarei contigo E Deus está dizendo para você Que no meio deste vendaval Ele diz Eu estou com você Eu tenho o poder De fazer essa tempestade se acalmar E de repente Quando Jesus ele levanta E diz Vento Mar Se acalma Aquieta E a Bíblia diz que na mesma hora Aconteceu uma grande bonança Os discípulos começaram a ficar maravilhados Os discípulos começaram a ter uma visão diferente de Jesus E Jesus não tinha só o poder Sobre as coisas animadas Os homens Os animais Os discípulos Perceberam então Que Jesus tinha o poder sobre vento e água E eles começaram a dizer assim Que Deus é esse que nós servimos Que tem poder sobre as coisas inanimadas Segunda lição Deus tem o poder no céu e na terra A Bíblia diz lá em Mateus No capítulo 28 É me dado todo o poder No céu e na terra As coisas que tem vida E as coisas que não tem vida Também ouve a voz de Deus E é por isso que Deus está entrando com ação Creia Ele tem o poder De trazer um milagre para você Ele tem o poder De acalmar a tempestade Ele tem o poder De fazer com que o vento Ele venha soprar Mas de forma suave E de repente Quando eles Vão se aproximando de Gadara Eles olham de um lado para o outro Cadê as pessoas? Não tem ninguém esperando a gente Nós estamos aqui Quase morremos Afogado Para chegar aqui Não tem ninguém para nos recepcionar E de repente Jesus olhava para os seus discípulos E quando ele coloca os seus pés em terra Que ele começa a caminhar Um endemoniado Corre e abraça os pés de Jesus Como que dizendo Não aguento mais sofrer Não aguento mais essa tristeza dentro de mim Porque a Bíblia Ela começa a descrever a vida deste homem E a Bíblia diz que quando ele era preso Ele arrebentava as prisões Ele vivia nos sepulcros Ele atacava as pessoas Imagina que aquele homem não sabia o que era sorrir Imagina que aquele homem não sabia O que era um abraço de uma pessoa Porque as pessoas corriam dele E era exatamente este homem Que Jesus atravessou o mar Ele teve que acalmar tempestades Só por causa de um homem E esse homem não era príncipe Este homem não era o homem mais rico Não era o homem mais famoso Mas era uma pessoa Tremendamente usada pelo inimigo E aquela pessoa Que para muitas pessoas Que parecia ser impossível Jesus chegou E quando aquele homem abraça Os pés de Jesus Pedindo socorro Jesus então pergunta Educadamente Qual é o teu nome filho? Aí sabe o que acontece? Novamente os espíritos imundos Entram naquele homem E começam então a dizer Nós somos muitos Jesus diz Eu não quero saber Isso não me importa E Jesus expulsa Aqueles espíritos malignos E quando Jesus expulsa Aqueles espíritos malignos Eu imagino o seguinte Ele dizendo Jesus Agora que eu estou livre Estou liberto Me dê só uns 5 minutos Que eu vou lá em casa Ele vai na sua casa Toma um banho Corta o cabelo Tira a barba Faz as suas unhas E quando ele volta Ele volta totalmente transformado Ele abraça Jesus Jesus começa a falar No coração dele Jesus começa a transmitir Todo o amor e carinho Carinho para aquele homem Aquele homem volta a sorrir Aquele homem volta a sonhar Aquele homem Ele começa a nascer Dentro dele A esperança Porque Jesus havia chegado Naquele momento E na hora certa Deixa eu dizer uma coisa Para você Algo muito importante Jesus também Desceu lá do céu Jesus atravessou o universo Nasceu lá em Belém Ele morreu Ressuscitou Sabe por quê? Por causa de você Quem sabe durante Alguns dias Ou quem sabe alguns anos Você vem sofrendo Algumas pessoas chegam para você E dizem assim Você não vale nada Você não tem nenhum valor Você é uma pessoa Esquecida da sociedade Deus nos traz Aqui Dentro do seu lar Através do programa Impacto Para dizer Que Cristo tem a esperança Que você procura Jesus pode preencher O vazio da sua alma Jesus Assim como ele Atravessou o lago Passou por tempestades Dificuldades Para salvar um único homem Jesus também Faria isso por você Se fosse Uma só alma Que cresce Que Jesus Era o filho de Deus Jesus morreria Na cruz Da mesma forma É por isso Que o Espírito Santo Está revelando O seu coração Neste dia Nesta noite O Espírito Santo Revela o teu coração Através da palavra Que você é muito importante Para ele Que ele tem um projeto Ele tem um plano Na sua vida E toda alegria Que você procura Você não vai encontrar Em outra pessoa Não vai encontrar Em outro lugar A não ser em Jesus De Nazaré Esse Jesus Ele atravessa Todos os seus problemas Só para chegar Até você E dizer Eu te amo Meu filho Eu te amo Minha filha Você não precisa Pensar Que o mundo acabou Que o mundo Não vai lhe trazer Nenhuma felicidade Mas Jesus Está dizendo Eu posso Eu quero entrar No seu coração Mas ele diz assim Se hoje ouvires A voz do Espírito Santo Abra o teu coração O coração Ele só tem tranca Para o lado de dentro Isso significa Que somente Se você abrir Ele vai entrar No seu coração E de repente Aquele moço Se transformou Um grande evangelizador Ele disse Jesus eu quero ir embora Contigo Ele disse não Você vai ficar aqui E vai dizer De todas as bênçãos Que eu fiz na sua vida Sabe esse milagre Que Deus faz em você Sabe essa alegria Que Deus toca em você agora Ele está dizendo Eu quero que você Transmita para outras pessoas Que eu também posso mudar A vida das pessoas Amém Que Deus em Cristo Abençoe você Abra o seu coração Eu quero orar por você Neste momento Nosso Deus E nosso Pai Nós queremos apresentar Senhor Jesus Este homem Esta mulher Que nos assiste Neste programa Que o Senhor Falou o seu coração De uma forma profunda E eficaz Que esta palavra Senhor Possa produzir salvação Fé Milagre E eu oro E eu oro por você Orando para que Jesus Entre no seu coração Essas vidas Que estão recebendo A ti como salvador Pai querido Transforma a vida deles Meu Deus Que o milagre O maior milagre Que a salvação Possa estar acontecendo Neste momento Nós abençoamos Estas famílias E colocamos elas Debaixo da tua proteção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Deus abençoe